Vai! 22 Music E aí DJ Mineirinho Brotei Daquele jeito moleque Só putaria tá? Só putaria Hoje a noite promete Vem moleque Vem moleque Carimba buceta Carimba buceta no chefe 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 Se uma mulher é bom Duas nunca é demais Já que é putaria Roça buceta no pai Vai! Roça vai! Roça vai! Roça vai! Que bate dessa porra? Roça buceta no pai Vai! Roça buceta no pai Inclina, joga pra frente E pina o cu pra frente Inclina, joga pra frente Vai! 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 Roça! Roça! Roça buceta no pai Vai! Vai! Roça! Roça buceta no pai Roça buceta! Roça buceta! Roça buceta no pai Isso é vinte e dois mil Roça buceta no pai Pra caralho! Roça buceta no pai Putar sua putaria Roça buceta no pai Hoje a noite promete Vem mole Vem mole Carimba buceta no chefe 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 Se uma mulher é bom Dois nunca é demais Já que é putaria Roça buceta no pai Vai! Roça vai! Roça vai! Roça vai! Que batida é essa porra? Roça buceta no pai Vai! Vai! Roça! Roça buceta no pai Inclina joga pra frente Empina o cu pra frente Inclina joga pra frente Vai! 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 Roça! Roça buceta no pai Vai! Vai! Roça! Roça buceta no pai Roça buceta Roça buceta Roça buceta no pai Isso é vinte e dois mil Pra caralho! Canal funk Pra mim você é o mais pica danado Lá! 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 Obrigado.